Esta é uma sequência simples da evolução mais recente das tomadas no Brasil. Eu sou Davi Rocha da Silva, seja bem-vindos ao meu canal. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se previnam contra o coronavírus, também conhecido por Covid-19. Estes vírus estão sepultando muitos sonhos Brasil afora. Não seja e não faça a próxima vítima. Usem máscaras, lavem suas mãos, fiquem em casa. Lembrem-se, embora a vacina já está liberada no Brasil, existem grupos prioritários. Continuem com as suas prevenções. O principal objetivo deste vídeo é demonstrar esta sequência muito simples aqui da evolução mais recente das tomadas. Considere a possibilidade de se tornar membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. Nos ajude a melhorar a qualidade e eficiência do nosso canal, contribuindo com apenas R$ 8,00 por mês. Tem muita gente que não lembra dessa sequência, dessa mudança. Antigamente, alguns anos atrás, era tudo assim. É claro que tem mais antiga do que essa. Eu estou apenas pegando dessa sequência. E esse plugue aqui, dois pinos, cabia aqui, porém, esses dois pinos não entrariam no modelo novo. Então, para que nós continuássemos usando o equipamento até que esse modelo se tornasse obrigatório, foi criado esse pino aqui, dois pinos, porém, que encaixe aqui no modelo novo. Todavia, na espera de se autorizar o modelo novo, ou de virar lei, também continha a ideia do terceiro pino, que é esse aqui, do aterramento. Então, se criou esses três pinos aqui, neutro, positivo e negativo, e aterramento, para caber exatamente aqui, nessa tomada do novo modelo. No padrão antigo, não tinha essa obrigação de você ter aterramento, tanto que não tinha, na própria estrutura da tomada. Está aqui, como nós podemos ver, apenas dois pinos, positivo e negativo, ou fase neutro. Na transição, teve esse aqui, fase neutro, também não tinha o terceiro pino. Quando foi oficializado aqui, obrigatoriamente, agora, as tomadas no Brasil, precisa ter esse pino de aterramento, que é o pino central. Normalmente, essa aqui, nós usamos, essa de 10 amperes, nós usamos aqui para a ligação mais simples, que a gente chama de TUG. E, normalmente, a de TUI, para TUIS. O que é TUG? Tomada de uso geral. O que é TUIS? Tomada de uso específico. Então, a tomada de uso específico, ela seria mais esse modelo, porém, de 20 amperes. E temos essa aqui, numa cor diferenciada, para, normalmente, se ligar 220. Também, a TUI, que é a tomada de uso específico, pode ser usada essa aqui. Nós já tínhamos a habilidade de fazer gambiarra no passado, mesmo antes da norma. Eu vou desativar isso aqui, para nós vermos aqui. Nós cortamos aqui um pino, para caber nesse modelo. Depois, apareceu esse adaptador, aparecendo aqui com o Benjamin. É um Benjamin, mas é um adaptador, para que eu usasse essa tomada de 3 pinos nessa tomada. Só que nós já tínhamos a habilidade de cortar. E agora, no modelo novo também. Olha aqui, essa tomada aqui, ela já veio de fábrica, esse pino, né? Ele já veio de fábrica, está vendo aqui, que foi cortado aqui um pino. Ela já veio com 3 pinos. E alguém, para usar, possivelmente, uma tomada de 20 amperes do modelo antigo, ou uma tomada qualquer do modelo antigo, tirou o pino central. Sendo que, normalmente, essa tomada, esse plugue com esse pino grosso aqui, é para essas tomadas de 20 amperes. Elas caberiam aqui, ó, com muita facilidade. Porém, obrigatoriamente, precisaria ter 3 pinos. O principal objetivo desse vídeo, é alertar os profissionais da elétrica, nunca cortar esse terceiro pino, em hipótese alguma, porque ele tem como finalidade principal, prevenir choques elétricos, evitar que pessoas e animais sofram, ou sejam, eletrocutados. Nunca corte esse terceiro pino, esse pino é do aterramento. Se a sua tomada é mais antiga, a sugestão é que você troque para o modelo mais novo. Se você tem o plugue com 3 pinos, e a sua tomada só tem 2 pinos, providencie para a tomada de 20 amperes também, o plugue de 20 amperes também, uma tomada que caiba esse plugue. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todas as pessoas que tiverem condições, e quiserem contribuir com o canal, que sejam membro do canal. Eu sou Davi Rocha da Silva, Simples Assim. Simples Assim. Simples Assim. Simples Assim. Simples Assim. Simples Assim. Obrigado.